Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Antes de você assistir esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o seu like. Que Deus te abençoe grandemente. Jesus foi perseguido por todos os lados e continuou fazendo milagres, pregando a verdade, levantando os caídos e amando os seus discípulos. Sabe por quê? A dor só coloca para fora o que você é por dentro, sabe? Quem é do céu, não deixe de gerar frutos diante das perseguições. Quem é do céu, não deixe de gerar frutos diante das perseguições. Não mude por conta das pedradas, sabe? Não mude por conta das pedradas. Jesus, ele expressou aquilo que tinha dentro dele, sabe? Ele foi perseguido por todos os lados, mas ele continuou pregando a palavra, ele continuou efetuando milagres. E mesmo assim ele não parou, sabe? E eu e você devemos continuar, assim como Jesus continuou até o fim da sua vida, sabe? Digo, na vida humana, sabe? Aqui na terra. Mas ele continuou pregando, efetuando milagres e amando os seus discípulos. Eu te encorajo, sabe? A fazer o mesmo. Continuar amando, continuar pregando, continuar fazendo o bem. Foi aquilo que Jesus fez. Coloque para fora aquilo que está dentro de você. Não importa as dificuldades, não importa as pedradas, mas continue fazendo. Não mude por conta disso. Continue fazendo. Que Deus vai te honrar. Que Deus, ele possa te abençoar. Você que está assistindo esse vídeo. Que Deus, ele possa te encorajar, sabe? Colocar o espírito de encorajamento. Para você prosseguir. Para você continuar. Para você não desistir. Eu peço a todos que estão assistindo esse vídeo. Se possível, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e deixe o seu like. Que Deus, ele possa te abençoar. Em o nome de Jesus.